Consigo tomar essa merda Toma! 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 Camisetona estilo militar Olha o peitoral O que vocês acham que eu espampei aquela bruxinha? Cê acha que ela aguenta isso aqui? Porra! Isso aqui é shape de superman, ó Isso aqui sim é o super-homem da Liga da Justiça, ó Vai na manha! Estilo campeão da terra! Olha esse braço! Filha de uma puta! Vai tomar no cu, carai Que isso, velho Uma imagem de cem quilômetros, por favor Caralho, mano Que poeta! Filha de uma puta! Joguei a mãe de vocês pra lá! Joguei a mãe de vocês pra lá! Let's go, baby! Caralho, esse vídeo vai se fuder, mano Tô chorando de rir, porra! Caramba! Quem que fez essa merda, cara? Meu Deus, velho Quero esse vídeo pra mim, mano Preciso compartilhar no meu lá, caralho Caralho Caralho, moleque Canseira Caralho Cês viram a porra de um vulto lá atrás? Caralho Cês não sabem a merda que eu fiz Fui mandar a bola lá longe, olha o que eu fiz Olha essa merda! Tá vendo que trincou essa porra? Caralho Tomar no cu Por que todo lugar que eu vou quebra alguma coisa? Cê começou com um tutorial de dança de Kpop? Ai, que filha da puta! Tutorial de dança de Kpop! Aaaai, por que isso não para? Eu já tô no pump, olha essa merda! Olha essa merda! Resident Evil, caralho! Isso aqui é Resident Evil, porra? É a bruxinha? Como que ela pode querer me matar? É foda, né? É foda ver um homem de verdade nessa porra, né? Eles não tão acostumados com isso, né? Merda! Onde eu vou colocar essa merda aqui também? Porra de academia que não tem espaço! Wizard's Oh yeah A calça é de Beta! É, foi só a mãe que me deu de presente? Foda de cê foi então, ó! Eu não entro nos aparelhos, caralho! Academia é pra criança! EEEEEEEEES Vocês entenderam essa porra? Caralho tantos para cara, cansado, véi Porra irmão! Só você que treina aí em Ribeirão Bonite Andão? Sim Eu sou o último que restou Nesse ambiente hostil A temperatura aqui é de 85 graus Ai, caralho, velho Nossa, aqui ficou bom demais, cara Que isso, velho Puta que pariu Eu vou ter treinado na academia E depois ver o sedentário por isso Estou sentindo uma dor absurda, é normal? Claro que é normal, pô Você era um vagabundo, não fazia nada Agora você tá estimulando seu corpo Qualquer coisa que você fizer, você vai ficar péssimo Isso daí é o espírito do frango Que tá habitando aí, falando Para, para, para É isso Não tem asma Não é asma É espectroplasmose Depois que deu uma cheirada no sovaco da sua mãe Você é um ótimo exemplo Estamos assistindo comendo coxinha Caralho, onde saiu isso? Não esquecer DNV Super TMJ Esse dia tu tomou quantas doses de Jack 3D? MT bom Sei lá, cara Sei lá o que que deu em mim esse dia aí, viu? Eu tava meio estressado, eu acho Não, eu não tava tomando Cês tá louco? Aqui eu não tava tomando KKKKKKKKKK TMJ, mano BLW, então Twindola Terminar de matar esse frango Tamo junto, Ian Aqui eu não tava tomando MyTrembo, não Cês tão maluco? Aqui eu não tava tomando MyHermone Só o Nenantato, só Já tinha cortado já Não faz tanto tempo que eu gravei isso daqui Tamo em agosto Isso aqui eu tava na... Mas aqui eu já tinha cortado a Trembolona, Magu Eu já tinha cortado tudo os hormônios já Já não tava tomando mais nada Só tava na texto só Da Pichau foi antes Da Pichau foi antes Da Pichau foi antes de chegar o meu PC Tava fedido pra caralho Ficou um pouco no sangue Ah, deve ter sobrado aí, não Uns resíduos aí Valeu, Yankee, tudo nosso Esse dia se o Baphomet aparecesse aqui Ele ia tá fudido, hein? Ia ser um belo show pra vocês Ah, cê é louco, irmão? Xandão não é possuído com essas coisas, não Cê tá louco? A merda aqui tá molhada Cês não sabem o que é isso aqui, né? Cês não usam Cadê a máscara, Xandão? Eu sou bonito, eu não preciso usar máscara Cês que são feios, cês tem que usar Arraboca, ô banda de frango Cês não sabem fazer um café da manhã pra comer? É me ensinar a treinar, cê tá de brincadeira? Os momentos do Super Xandão Depois da... Eu paguei, eu nem paguei essa merda Tá contra a luz, tá ruim pra vocês verem Ah, foda-se também Um 10% de bateria, hein? Se desligar essa porra Nada ou não Foda-se Levanta essa bunda do computador E se estão batendo punheta Têm bolona realmente dá resultado ou não? Dá Sabe o resultado que ela dá? Ela te deixa louco Da cabeça Corrói seu cérebro É isso aí Só pra isso que ela presta, só E vai treinar, bando de frango Tô lendo um livro Vou treinar hoje não Tá bom não Clarice Lispector Fun Boy Ou Fun Girl Hoje em dia não dá pra saber mais Caralho, deu tontura pra caralho Sabadão só sobra o que sobra mesmo Ai filha da puta Que tem 40 gramas de whey 50 de doce de leite E uma banana Ai Xandão, você come doce de leite na sua dieta? Eu como E olha só o meu bíceps Come doce de leite, filha da puta Imita o Xandão Pra você ver se você vai ter o shape, seu idiota Babaca Cabe fazer nada Acho que com esse treino ridículo Nessa dieta patética Você vai comer doce de leite e vai ficar bom Imbecil Porra, olha o tamanho da minha unha, caralho Minha unha cresce pra caralho Minha genética é foda Por que eu tô tremendo, caralho Filha da puta, tem uma mangava Tem uma Tem uma mangava me rodeando Quer ver? Você não vou pegar essa filha da puta? Ah, sua filha da puta Você fugiu, né? Arrombada Eu ia tomar um lateral kick poderoso Aí fica assim, ó Fica parecendo uma diarreia Só que é gostoso Oh, filha da puta É parecendo uma diarreia Só que fica gostoso pra caralho Eu não vou deixar a câmera aqui Senão vocês vão ficar olhando pro meu saco Belo saco, Xandão O saco é tão grande Que meu pinto em cima dele Parece um neném Em cima de um puf Caralho, quebrei a cadeira Pinto em cima dele Parece um neném Em cima de um puf Caralho, quebrei a cadeira Xandão sucumbindo pra calvície Se menos cabelo tiver É melhor pra mim, seu tom Eu sou bonito Agora você não, né? Você gosta de ter aquele topetinho Você gosta de comprar O mousse Na mão Que nem chantilly Fica assim, ó Vendo o espelho assim, ó Legal pra caralho Acorda de manhã Sua namorada Se é que você vai ter uma namorada Ela vai dormir Ela vai no banheiro mijar Você tá lá assim, ó Vai tomar no seu cu, rapaz Camisetona estilo militar Olha o peitoral Nossa, velho Esse vídeo aqui ficou bom demais Vai se lascar É pessoal Tô assistindo aqui alguns vídeos Aleatórios no YouTube Mas eu não assisto mais Pelo YouTube normal Só assisto por essa plataforma Porque aqui eu recebo Pra assistir vídeos Dá uma olhada Último 1 minuto 2 minutos Eu venho recebendo Nos últimos 30 minutos Aí já deu quase 90 reais Cara, ó Esse aqui eu já assisti Mais da metade Então eu já posso pular Já vou receber pra assistir ele Agora eu vou receber Pelo menos 10 reais Pra assistir esse vídeo aqui também É simples, pessoal Se você quiser também Clica no botão Tchau